Eu não aguento mais ouvir notícias de crianças exploradas sexualmente todos os dias nos jornais. Mas a indignação não é o suficiente para mudar as coisas. Por isso, iremos tuitar e retuitar diversas vezes até 18 de maio, o Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual Infantil. E precisamos da sua ajuda. Carinho de verdade. 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 Carinho de verdade.